Os portões da Moraes Vineyard escondem o mundo português. Localizada em Bilton, no norte do estado da Virgínia, a vinha do empresário transmontano José Moraes tem cerca de 4 hectares e produz anualmente perto de 40 mil garrafas de vinho. Ao todo são 11 as marcas produzidas à portuguesa e quase inteiramente com as uvas nascidas nestas vinhas. José Moraes, o proprietário, contou ao contacto como nasceu este projeto que em 2009 começou por ser um hobby e onde os lucros não são uma prioridade. O dinheiro não é tudo na vida e eu estou muito preocupado com a maneira como as vinhas são tratadas e com a maneira como nós levamos esta obra em frente, que dá mais gozo na vida que qualquer dinheiro do mundo. Isto era só para brincar, para passar a tempo. E passado dois anos, então, lembrámos-nos de construir o salão principal e iniciar a construção. E foi isso que nos levou depois a crescer, porque foi a brincar, a brincar, mas depois passou a um negócio. Os sabores bem portugueses saídos da Moraes Vineyard estão na base do sucesso da adega. O Moscatel, que cada vez que entra em concursos é sempre medalhado. Temos um outro que é uma bebida que se usa mais lá para trás dos montes, especialmente na altura do São Martinho, que é a Jurupiga. E a razão dele a se chamar Sam Jurupiga é que lançamos essa Jurupiga, essa bebida, no dia em que um dos meus netos mais novos nasceu. E então foi a razão de pôr esse nome a Jurupiga. E depois temos o Cherry Wine, que é mais ou menos o género da ginginha portuguesa, que as pessoas adoram. Portanto, são os nossos best-sellers, são esses três vinhos. A juntar aos best-sellers, há outros vinhos, como o Merlot, o Cabernet ou o Touriga Nacional, produções que valeram à adega de José Moraes cerca de 50 medalhas durante o ano de 2013. Todos os concursos que temos entrado, temos trazido medalhas. Todos os vinhos estão medalhados, mais de uma vez. Mas é interessante que eu não gosto de ser eu a falar disso, porque essas medalhas não pertencem a mim. Essas medalhas pertencem a um jovem onólogo que trouxemos de Portugal, ele e a esposa, e aí é que eu gosto de dar as homenagens a esse jovem onólogo. Porque nós, única e simplesmente, viemos aqui uma hora ou duas ou três ou quatro por dia e vamos embora. Só viemos aqui para lhe dizer bom dia e para tomar um café com ele. De resto, ele aqui é a pessoa responsável por tudo que se passa aqui na parte dos vinhos. Vitor Guimarães é o nome do enólogo a quem são atribuídos os louros do sucesso da adega. Veio de Almeirim e é o responsável por contornar as diferenças de clima para conferir o toque português aos vinhos da Moraes Vineyards. Há muita umidade e há muita chuva e é algo que nos obriga a estar muito em cima da vinha durante toda a fase de maturação e crescimento das uvas, porque a pressão de doenças como o milde ou oídio é muito grande, até a podridão. E esse provavelmente é a grande diferença e é o grande obstáculo em relação a tentar fazer uma coisa igual ao que se faz em Portugal. Além de assegurar o sabor português aos vinhos da Moraes Vineyards, a principal preocupação de Vitor Guimarães passa por produzir vinhos de grande qualidade. São as características do mercado que o exigem. Na Virgínia, felizmente, há um bom poder de compra, há muito poder de compra e há muitas pessoas que têm muito interesse em vinhos, curiosamente. E essas pessoas têm sempre tendência a privilegiar uma boa garrafa de vinho que lhe custe, digamos, 30, 40 dólares, de comprar uma caixa de vinho que lhe custe o mesmo preço de seis garrafas. E, como tal, nós temos sempre que ter em conta o que é que o consumidor quer e temos que ir ao seu encontro e daí a nossa estratégia pela qualidade. Além dos vinhos, a Quinta da Moraes Vineyards oferece aos seus visitantes outras formas de lazer, diversões para os mais pequenos, animais para conhecer e um salão de festas que pode ser requisitado para o mais variado tipo de eventos. A mais recente novidade é a sala de provas. Linda Quintela é responsável pelo espaço que acolhe cerca de 400 pessoas por cada fim de semana. Sim, eles quando vêm, vêm sempre por umas horas, damos-lhe um prato de queijo e presunto. Muita gente até gosta de provar o presunto com o vinho. E eles ficam sempre, passam aqui a tarde. Mas americanos, eles gostam de vir aos fins de semana e passar a tarde a provar os vinhos e depois levam alguns para casa. Gostam mais de provar são os portugueses. Têm curiosidade de os provar à Meturiga e à Gijinha. José Moraes confessa-se feliz por ter iniciado este projeto e admite que de todos os negócios que tem, é este que maior prazer lhe dá orientar. Não pelos lucros, nem pelas medalhas conquistadas, mas por poder ser um embaixador dos vinhos portugueses e por ter um espaço muito apreciado pelos visitantes. A gente está satisfeito, feliz com o investimento e as pessoas adoram vir aqui à propriedade. Temos lugar de piquenicos, temos animais para as crianças verem. Isto não é uma adega só para aquelas pessoas que gostam de ver vinho, é uma adega para a família toda. Há uma razão para termos a bandeira portuguesa ensada aqui no estabelecimento 24 horas por dia, desde que abriu. Sentimos-nos muito felizes por isso. Tivemos as honras de ter aqui o seu secretário de Estado e alguns deputados do nosso governo. Existe aqui um cantinho português, como dizem aqui os jornais locais, um cantinho, o que é que faz um cantinho português perdido no meio de um lugar onde é que não há nada português. A Moraes Vineyards é um pedaço de Portugal plantado na zona norte do estado da Virgínia.